E chegou a hora de você conhecer as dicas, funções e truques do Galaxy M22. Neste vídeo vou trazer muita coisa, mas aqui dentro tem tantas funções que eu separei o vídeo em partes. Esta é a parte 1, então fica ligado no canal para também ver as outras funções que eu vou mostrar nos outros vídeos. Então, roda a vinheta e bora lá! E a primeira dica que eu quero aqui te passar é como você consegue ativar a biometria do Galaxy M22. Aqui no Galaxy M22 a impressão digital, a biometria está no botão Power, Deligar e Desligar. E agora eu vou te mostrar como você consegue ativar ela. Para isso você clica em Configurações e você procura aqui Biometria e Segurança. Dentro de Biometria e Segurança vai ter algumas opções, você vem nesta segunda aqui, Impressões Digitais. Quando você clicar nela, vai vir para esta caixinha, você coloca em Continuar. Ele aqui vai pedir o formato que você quer utilizar a impressão digital. A gente vai utilizar o formato padrão. Eu aqui irei colocar um padrão para a gente assim conseguir fazer a impressão digital. Vou colocar aqui novamente, vou confirmar. Depois que eu fiz isso e guardei este padrão aqui, eu vou poder utilizar a impressão digital. Muito importante lembrar esse padrão que você fez ali de linha para não ter nenhum problema depois para ativar ou desativar a impressão digital. Agora, o que eu preciso fazer, a imagem já me fala. Eu preciso colocar o dedo que eu irei utilizar, seja este, seja o seu polegar ou qualquer outro, na impressão digital, no botão de impressão digital. Vou fazer isso aqui agora. Vou colocar o meu dedão mesmo. Perceba que enquanto eu estou aqui colocando, tem que colocar, tirar, colocar novamente. Está aumentando o percentual de preenchimento do meu dedo aqui no Galaxy M22. Você vai fazer a mesma coisa que isso vai servir para que você consiga utilizar o seu dedo de diferentes posições. Ainda assim, o Galaxy M22 irá ler. Vou colocar agora depois que deu 100% em concluído. E agora, ele vai pedir aqui backup, eu vou deixar só com corda, não precisa se focar tanto nisso agora. Vou voltar. O foco aqui é apenas realmente as configurações. Eu indico você fazer mais uma impressão digital do mesmo dedo para se realmente a eficiência total da impressão digital acontecer e você não ter nenhum tipo de problema caso você não consiga ler o seu dedo. Agora então, vamos testar para ver se a impressão digital está funcionando. Eu vou clicar aqui em bloquear e perceba que agora que eu cliquei em bloquear, eu vou poder fazer duas maneiras para desbloquear. Ou rolando aqui para cima e colocar o padrão, que não é o que eu quero, ou utilizando a impressão digital, que é o que eu vou fazer agora. Vou colocar aqui e posicionar o meu dedo no botão Power. Vamos ver se... Olha, não abriu. Vamos tentar de novo. Agora deu certo, está vendo? É por isso que é importante você fazer duas impressões digitais para o mesmo dedo para evitar que algum erro aconteça na hora de você tentar desbloquear o seu celular, o seu Galaxy. M22. Uma outra opção que temos aqui dentro em biometria e segurança é você fazer também o desbloqueio por reconhecimento facial, que é o que eu vou lhe mostrar agora aqui como é que você faz. Você clica aqui e você coloca mais uma vez aquele padrão que você tem que guardar e também vou clicar depois quando vir nessa caixinha em continuar. Agora que eu fiz isso, ele vai perguntar se eu uso óculos ou não. No meu caso, eu não uso, então vou colocar no não mesmo e colocar em continuar. Agora ele vai pedir o quê? Que eu coloque o meu rosto na posição da câmera, para assim ele conseguir fazer toda a leitura do meu rosto. Eu deixo por alguns segundos, como eu estou fazendo aqui agora, até completar os 100%, como agora que já completou. E eu vou poder utilizar o reconhecimento facial. Perceba que ele está aqui mostrando como é que vai funcionar, mas eu irei mostrar na prática o que acontece. Coloquei em concluído, agora o reconhecimento facial está ativado, vou bloquear aqui a tela. Tela bloqueada, como é que eu consigo agora desbloquear a erizil? Quando você clicar aqui, ele vai ficar dessa maneira com esse cardíaco aqui fechado, tá vendo? E uma outra coisa também que acontece aqui, eu vou aproximar um pouco mais para você enxergar. Olha só, tá vendo que tem uma luzinha branca aqui perto da câmera frontal? Essa luzinha significa que ele está tentando reconhecer o seu rosto, se o seu rosto está na posição da câmera, coisa que não está agora. Então, agora estamos aqui com o cadeado fechado, eu vou posicionar o meu rosto na direção da lente da câmera frontal, que assim ele irá desbloquear. Olha só, então agora aqui com o celular bloqueado, eu irei colocar o meu rosto na posição da câmera para ver se ele irá desbloquear. Se ele desbloquear, vai aparecer o cadeado, como apareceu agora aqui para mim, ele aberto. Vou fazer novamente para você ver, cadeado fechado, o meu rosto na posição da câmera, cadeado aberto, e assim é só eu rolar que o celular irá desbloquear. Se você deixar só a impressão facial, ele irá só desbloquear com o seu rosto. Se você deixar só a impressão digital, ele vai desbloquear apenas com o seu dedo, lembre-se disso. Agora, uma outra função bem legal aqui no Galaxy M22 é você conseguir adaptar o brilho da tela para que ela não fique queimando os seus olhos. Você, às vezes, pode acabar utilizando a tela com um brilho muito alto, desnecessário, e o seu Galaxy M22 evita isso com esta função. Para isso, você entra em configurações e você procura nesta opção aqui, ó, visor. Aqui dentro de visor, você veja que tem essa opção, ó, brilho adaptável. É esta função, já está aqui ativada no meu, mas eu irei mostrar para você o que acontece se eu não deixar ativada. Se eu deixar ela desativada, como vai vir no seu celular, você vai ter que fazer pelo manuseio do seu dedo mesmo, o brilho do celular para ele ficar como você desejar. Às vezes vai ficar muito mais forte do que você precisa, e isso queimando os seus olhos, cansando sua vista, enfim. Não é uma coisa legal. Depois que você ativa ela, você percebeu que automaticamente ele veio para essa opção aqui, para este nível de brilho. Vou colocar aqui novamente, e vou agora colocar para ativar, e olha só, diminuiu novamente, significando que este brilho é o suficiente para o ambiente em que eu estou. Se eu tivesse um ambiente mais escuro, o brilho ia aumentar. E para você conseguir perceber a diferença que acontece automaticamente em diferentes ambientes, eu vou aqui apagar as minhas luzes de LED, para você ver que automaticamente o celular irá mudar o nível de brilho que você necessita para os seus olhos nesta ocasião. Perceba que agora, como o ambiente está mais escuro, você precisa de menos luz para conseguir enxergar tudo. Vou ligar aqui as minhas LEDs novamente, e agora você vai perceber que o brilho automaticamente irá aumentar. É uma função legal, tem pessoas que falam, ah, essa função não é boa porque vai gastar mais energia do seu celular. Eu, particularmente, acredito que é o contrário, porque se você está com essa opção ativada, independente do ambiente em que você esteja, o celular automaticamente te dá o brilho necessário. Ou seja, se você estiver em um ambiente muito claro e deixar tudo no máximo, você vai estar gastando mais energia à toa. Se você colocar no menos também, você não vai conseguir enxergar tanto quanto você necessita. Então, você com esse brilho adaptável, você vai estar sempre, principalmente se você está em um ambiente que você fica, por exemplo, num trabalho que é sempre aquela mesma luz, ele já vai trazer sempre a quantidade que precisa para os seus olhos. Agora, uma outra função bem legal que você consegue ajustar no seu Galaxy M22 é você retirar estes botões se você não quer que ele fique aparecendo na tela. Pois é, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Independente, eu irei mostrar para você, para você utilizar da melhor maneira possível. Para isso, novamente, você entra aqui dentro de configurações e depois disso você vem novamente em visor. Aqui dentro de visor, você procura por barra de navegação. Vai rolando, rolando e você vai encontrar barra de navegação. Aqui dentro, perceba que está nessa opção aqui, botões, como aparece aqui embaixo. Se eu clicar na de baixo, perceba que agora vai mudar. Ele, ao invés de ficar com os botões, vai ficar só com essa linhazinha aqui. E ele vem também me falando o que acontece se eu deixo nessa opção. O que vai acontecer só nessa opção, como está agora. Se eu rolar aqui da direita para a esquerda, ele irá voltar, como acabou de acontecer. Se eu rolar da esquerda para a direita, ele também irá voltar. Se eu rolar para cima, ele irá abrir a barra de navegação. E assim é o formato que ocorre nesta função. Mas você pode utilizar de maneira diferente. Quando você clica em mais opções, ele te mostra outras maneiras que você pode utilizar sem os botões, como essa daqui, essa parte de cima. Quando eu estou com essa parte de cima aqui ativada, ao invés de ter essa linhazinha só, aparece três linhas diferentes para mim. Cada uma com um significado. Perceba que essa daqui é esse simbolozinho. Esse simbolozinho é de voltar, como eu acabei de fazer. Esse daqui vai ser para abrir as barras de aplicativo que estiverem abertas. E essa daqui, que é do meio, você vai voltar para o Home. Muito legal, né? Mas, além disso, você vem aqui embaixo, você pode mudar essas opções. Em vez de ser aqui seu voltar, se você clicar aqui no de baixo, o voltar vai estar aqui neste local. Então, você aí utiliza da maneira que mais te agrada. Vou deixar nesta opção aqui e continuar mostrando para você todas as dicas, truques e funções do Galaxy M22. Saber de todas estas funções é muito bom, mas para você realmente ficar antenado de como utilizar melhor o seu celular, eu vim te convidar a se inscrever no canal e fazer parte da família compra aprovada. Eu não só mostro dicas e funções, não. Trago análises, opiniões sinceras dos produtos e você consegue conferir tudo aqui dentro do canal. Então, vamos continuar aqui nas funções. Agora, o que eu quero te mostrar é como você consegue ativar todas as câmeras do seu celular. Como assim, Eliseu? Pois é, aqui no Galaxy M22, você vê que temos quatro lentes de câmeras na traseira e temos ainda a lente de câmera na frontal. E como é que eu faço para utilizar, Eliseu? Você clica aqui neste símbolozinho, que é o próprio aplicativo que já vem de fábrica no Galaxy M22. Cliquei nele. Agora, aqui abriu. Perceba que estamos na câmera traseira. E olha só, está vendo que tem dois símbolozinhos aqui? Eu quero te mostrar o que cada um deles faz. Olha só, eu vou posicionar o meu dedo aqui na frente e perceba que ele está com um determinado tamanho. Agora, eu vou clicar neste símbolozinho do lado e perceba que agora o meu dedo, ele diminuiu. Ele ficou diferente, ele está bem menor. Olha só, vou colocar na outra novamente e olha só como ele ficou maior. Sabe o que isso significa? Significa que estes símbolos são o formato de câmera que você vai estar usando. Esse símbolozinho aqui é para a câmera principal, esse símbolozinho aqui é para a câmera grande-angular. Olha só, você consegue aí perceber a diferença. Mais um outro detalhe também, é aqui que o Galaxy M22, você consegue mudar a resolução, você consegue mudar o megapixel das suas câmeras. Então, você vem nessa opçãozinha aqui em cima, perceba que a câmera traseira principal está ativada, mas a câmera principal, ela adia até 48 megapixels. Para você ativar os 48 megapixels, você vai precisar então vir nesta função e colocar esta opção aqui, 48 megapixels. Agora, todas as imagens que você tirar, vai ser realmente em 48 megapixels. Além disso, aqui dentro do Galaxy M22, você tem a opção retrato. E o que é essa opção retrato, Eliseu? É para você conseguir tirar foto e desfocar os do lado. Olha só, eu vou, por exemplo, colocar esta plantinha aqui e eu vou botar a intensidade no máximo para você ver como vai ficar a imagem desta plantinha. Vou posicionar ela aqui e vou tirar uma foto. Olha só como é que ficou esta foto. Você está vendo que tem aqui a plantinha, mas ao redor está um pouco desfocado. Eu vou lhe mostrar aqui o desfoque que está acontecendo, apertando nesta opção aqui, alterar efeito de fundo. Você ainda consegue mudar o nível de desfoque que você acabou deixando na sua imagem. Está bem desfocado, vou diminuir aqui e perceba que eu consigo ver melhor os quadradinhos aqui da minha espuma acústica. Coloquei no máximo, não consigo ver melhor. Então, esse é o formato de você conseguir tirar fotos no modo retrato, que é o modo de desfoque. É bem legal, dependendo do efeito que você quer tirar uma imagem, você utilizar esta função. Além disso, aqui dentro você também consegue gravar, fazer vídeos com o seu celular. O celular tem a opção de até Full HD para gravar aqui no Galaxy M22. Para você mudar a resolução, você clica aqui em cima também, vai aparecer FHD de Full HD e HD de HD. E acabei não mostrando para você, você vai vir nesta opção aqui, vídeo, clicando aqui, aí ele vai abrir a opção de vídeo. Você também, quando vem aqui em mais, temos outras opções que você consegue fazer com o seu Galaxy M22. Eu quero dar um desfoque para que o macro, que é essa câmera macro, ela serve para você tirar foto de coisas bem de perto. Está vendo que o modelo agora está bem pertinho? Pois é, porque a câmera macro está ativada e você assim consegue tirar fotos de coisas bem próximas. É uma opção para você, embora tenha pouco megapixel, essa câmera. Uma outra coisa também é você utilizar esta função aqui, ó, modo noturno. Quando você está com essa função ativada à noite, você consegue trazer mais brilhos para as suas imagens, para trazer uma melhor qualidade de imagem, não ficar tão escura em ambientes noturnos. E este botãozinho aqui, esta bolinha, é para você utilizar, ativar a câmera de selfie. Eu vou clicar aqui, perceba que eu vou colocar o dedo, ó. Estou com a câmera de selfie ativada. Bem legal, né? Então vamos agora para as próximas funções. Vou sair aqui desta opção. Ainda sobre não queimar os olhos, eu já mostrei aqui o brilho adaptável, mas você tem uma outra função bem legal aqui, que é você conseguir utilizar o filtro de luz para não ter tanta luz azul em seus olhos. E como é que eu faço isso, Eliseu? Eu te mostro agora. Você rola aqui na parte de cima para baixo, rola novamente, que vai aparecer mais opções para você. Aqui não está ainda aparecendo nada. Então você rola para o outro lado e você vai ver que tem essa função aqui, ó. Proteção para Conf Ocular, que é proteção para os seus olhos, né? Uma configuração ocular para ficar com uma cor diferente. Quando eu clicar, perceba que ficou um pouco mais amarelado, não está trazendo tanto azul para os seus olhos aqui na tela. Só que talvez isso não seja o suficiente para você. Então segura no símbolozinho, ele irá agora aqui abrir as opções para você. Perceba que está no formato adaptável, mas você também consegue colocar no formato personalizado. Aqui no formato personalizado, você mesmo indica o nível que você quer deixar de amarelo aqui na sua tela. Perceba que se eu colocar no máximo, fica bem amarelado. Se eu for diminuindo o nível, ele irá ficar com um nível de amarelo diferente. Eu vou deixar no adaptável mesmo aqui para mim, mas você utiliza aquele que melhor se adapta aos seus olhos e que você mais se agradou. Agora uma outra função, caso no seu Galaxy M22, embora no meu tenha vindo, talvez não venha no seu, é o percentual de bateria estar aparecendo para você. Caso o seu não esteja, eu vou te mostrar como é que faz para isso acontecer. Você vem novamente aqui dentro de configurações e depois você procura por notificações, como está bem aqui. Aqui dentro de notificações, você procura pela opção configurações avançadas. Aqui dentro você perceba que tem essa opção aqui, exibir porcentagem bateria. Se eu estiver desativado, a bateria não aparece. Se estiver ativada, a bateria, o percentual de quanto ainda falta para descarregar, vai aparecer na tela para você. E se você gosta de detalhes, de organizar a tela do seu celular, eu vou te mostrar aqui uma dica, um truque bem legalzinho que temos aqui dentro do Galaxy M22. Olha só, aqui está o formato dos aplicativos na tela inicial, né? Se você quiser mudar isso, tem como. É só você clicar em uma área que esteja branca, não tenha aplicativo na sua tela, como por exemplo aqui. Estou segurando aqui, perceba que já mudou o formato de layout no meu Galaxy M22. Depois que eu fiz isso, você clica em configurações. Aqui dentro de configurações, você vai ter esta opção aqui, grade da tela inicial. Quando você clica nela, como eu vou fazer aqui agora, vai mudar, você vai conseguir mudar o formato que fica os aplicativos na sua tela inicial. Perceba que está no formato 4x5, eu vou colocar no formato 4x6. E agora, você perceba que o aplicativo ficou menor. Por que ele ficou menor? Porque temos mais linhas dentro da tela inicial. Se eu colocar 5x5, vamos ter a mesma quantidade de linha e coluna. E o aplicativo também, cada ícone do aplicativo também mudou de tamanho. E se eu colocar 5x6, da mesma maneira acontece. E assim você coloca, para você que talvez quer colocar mais aplicativos na sua tela inicial, este pode ser um método para você, assim colocar mais aplicativos e assim você faz da maneira que mais te agrada. Além disso, você também consegue utilizar a opção grade da tela de aplicativos. Quando você clica aqui, você vai mudar a parte onde fica todos os aplicativos. E da mesma maneira, você coloca o formato de colunas e linhas que mais lhe agrada. Muito legal, né? E falando em ajuste, isso não é tudo que você consegue fazer aqui dentro do Galaxy M22. Se você acha que essa letra está pequena, você gostaria que essa letra fosse um pouquinho maior, eu te mostro como você consegue melhorar isso. Para isso, você vem em configurações, depois em visor. Aqui dentro de visor, você vai ver que vai ter essa opção aqui, ó, tamanho e estilo da fonte. Quando você clicar nela, você vai ver que vai ter essas opções aqui de baixo, ó, tamanho da fonte. Quando você ir clicando nela, você vai começar a enxergar que as letras vão ficar com tamanhos diferentes. Perceba que agora eu vou colocar aqui no máximo, olha como ficou grande as letras. Eu vou colocar agora aqui nesta opção, a letra voltou para o formato padrão. Além de eu conseguir fazer isso, eu consigo também deixar a letra mais escura, né, no formato negrito, como eu fiz aqui agora, ela ficou um pouquinho mais escura. Vou tirar, que eu gosto do formato padrão mesmo, e além disso, você pode vir também em estilo da fonte. Quando você clicar aqui, você vai mudar o formato da fonte do seu Galaxy M22. Eu gosto de deixar no padrão mesmo e utilizar dessa maneira, mas se você quiser alterar, agora você sabe como fazer. E além de tudo isso, tem uma outra função que temos aqui dentro do celular Galaxy M22, como alguns outros também da Samsung, que é você poder utilizar os widgets. Eu vou te mostrar o que é widgets agora, caso você não saiba. Aqui dentro de configurações, novamente, você vem em visor, e dentro de visor, você vai encontrar a opção escrita painéis widgets. Você clica nela, agora está ativado, mas você não percebeu nada diferente, né, então, você clica onde estão as letras. Clicou aqui dentro? Agora, você vai ter aqui um novo painel de configurações para você utilizar. Ó, você clica aqui em painéis, por exemplo, ele vai mostrar o que você consegue colocar nos widgets, que eu já vou te mostrar já já. Eu vou colocar aqui, por exemplo, tarefas e crime. Pronto. Temos aqui três coisas agora dentro do widgets e agora aqui na alça. Quando eu clicar aqui na alça, pera aí, antes de mostrar aqui a alça, onde é que está esse widget, você dizia? Olha só, quando eu ativei ele, vai aparecer aqui para você uma linhazinha, está vendo que tem uma linhazinha aqui? Caso você não consiga enxergar já já, você vai perceber. Ó, e agora aqui eu estou conseguindo movimentar a linha para onde eu quero deixar, se você segurar no local, mas se eu só rolar, deslizar o dedo no local, como eu fiz aqui agora, vai aparecer os widgets para você. Olha só, eu deixei três, está aparecendo aqui três. Este do clima, este daqui de agendas, enfim, e também este daqui de alguns aplicativos que eu quero deixar. E para você ainda conseguir configurar isso, você vem na opção aqui, ó, alça. Quando você vem aqui em alça, você vai conseguir mudar o formato desta alça. Olha, estava em branco, consegui agora colocar em azul, vermelho, roxo, e você vai mudando a cor para a qual você quiser, e mudando também se você quer ter transparência ou não. Vou colocar aqui no vermelho, ó, agora está bem vermelhão, agora o vermelho ficou um pouquinho mais fraco, você consegue fazer isso nessa opção de transparência, tá? Posição também, eu quero deixar na direita? Não, eu quero deixar na esquerda. Então a alça vai vir para esse lado de cá. Vou deixar na direita aqui mesmo, e assim você consegue utilizar o Edit na maneira que você mais se agrada. Eu vou rolar aqui novamente, talvez você não entendeu 100% o que é o Edgets, né? O que ele vem a ser então? Ele vem a ser uma forma de você acessar alguns aplicativos que for do seu interesse, de uma maneira um pouco mais rápida. Uma outra maneira também de você conseguir configurar o Edgets, ou adicionar mais o Edgets, é você clicando nesse lapisinho. Quando eu clico aqui no lápis, ele vai deixar você colocar mais aplicativos em determinada categoria, mas você vai necessitar também retirar algum outro para preencher, ou então você só adicionar e rolando para cima, como eu estou fazendo aqui agora, e adicionando mais aplicativos, você vai ter mais possibilidade de abrir ele mais rápido, se for do seu agrado. Além disso, quando você clica nesses pontinhos que tem aqui em conjunto, você vai conseguir fazer a mesma coisa, só que mostrando os aplicativos só ele, né? Ele de maneira isolada. Além disso também, se você clicar aqui nessa ferramentazinha de configurações, você vai conseguir colocar já o de padrão, outros Edgets que já tem aqui já configurado, para você colocar como os contatos, seleção inteligente, ferramentas, enfim, é uma maneira de você conseguir utilizar todas as configurações, truques e dicas que temos aqui no Samsung Galaxy M22. Depois de tudo isso que eu te passei, eu quero saber a sua opinião. Galaxy M22, tem as funções que você precisa no seu dia a dia? Bem, eu espero que sim, deixe nos comentários que eu quero saber se esse vídeo te ajudou ou não. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!